Ai, mona, que susto! Aproveita que tá aqui, se inscreve no canal, curte o vídeo e me segue na rede social aqui do lado. Eu, hein, mona, abusada. Ô, Lirão Carla, levanta a bunda daí e vai fazer alguma coisa, mona. Tá pensando que tá no spa? Tá no spa? Tu tá pensando que tá falando com quem, gata? Abaixa o tom de voz pra falar comigo. Eu, hein? Tchadão, mona, no box do banheiro tem calcinha sua jogada, a pia tá cheia de louça e o chão da sala também mudice, mona. Não, mas eu tenho cara de diarista. Eu tenho cara de diarista. Você tem que ajudar com a arrumação da casa, mona. E por que você não arruma também? Eu já pago todas as contas da casa. Que mentira! Mês passado eu ajudei a pagar a conta de luz. Você só deu 10 centavos, mona. E você acha pouco? A conta foi 200 reais, mona. Mas não deixei de ajudar. Eu poderia fazer mil e uma coisas. Você pode ajudar pelo menos barrendo no chão, né, mona? Eu não vou arrumar nada. Eu não sou empregada de ninguém. Então você vai embora da minha casa, mona, porque ficar aqui sem ajudar você não vai. Eu não vou embora, aqui também é minha casa. Eu dei 20 centavos pra aluguel. Vai embora, mona. Vem me tirar daqui então, Fufruzinha. Fufruzinha. Vem me tirar daqui, Fufru. Vem me tirar daqui, Fufruzinha. Eu, hein, mona. Bicha caloteira. Mãe, hoje ela sai 3 horas, tá bom? Oi, tia. Posso entrar? Ô, mocinha. Você já viu que horas são? 9 e meia. O horário de entrar aqui na escola é até 7 e 20. E o que eu tenho a ver com isso? Você estava fazendo o que? Você atrasou pra vir pra escola. Eu estava treinando meu deboche pra lacrar hoje, porque eu sou muito debochada, amor. Ah, então por isso você não vai entrar hoje. Como assim eu não vou entrar hoje? Você não vai participar da aula. Tá com problema de audição? Olha só, sua velha. Se eu não entrar nessa escola hoje, o bagulho vai ficar doido. Porque eu vou ligar com meus amigos do terceiro pra eles te pegarem na saída. Se você faltar com respeito comigo mais uma vez, eu vou chamar a diretora. E você acha que eu tenho medo de diretora, amor? Eu chamo meus amigos do terceiro pra te pegar na saída. Que garota enjoada. Voltei. Voltei pra te arrasar, amor. Voltei pra te arrasar. Voltou a praga. Pensei que tinha morrido. Agora eu vou ligar pros meus amigos do terceiro. Ah, mas não vai não. Que isso, fia. Ela estava impossível, tia. Estava mesmo, fia. A tia agradece. Estou um pouco atrasada, tia. Pode entrar? Pode sim, fia. Entra aí. Deixa eu entrar aí, mona. Não. Tá doido? Já viu o horário? Ele tá comigo, tia. Pode deixar. Ah, então pode entrar. Se é amigo dela, é amigo meu também. Aconteceu o que com esse cabelo, mona? Passou um caminhão por cima? Ela passou o shampoo da Virgínia, Bia. Eu fiz escova no meu cabelo, seus invejosos. Fez escova no salão da Virgínia, mona? Meu Deus, Bia. Você não presta. Quando o cabelo de vocês tiver esse movimento, a gente conversa, tá? Isso aí nem tá mexendo, mona. Quer vergonha na cara? Quase que eu vou o pescoço. Claro que tá. Olha esse movimento. Parece que você fritou o cabelo com óleo quente, mona. Sim, parece a comida aqui da escola. Isso é inveja do meu cabelo. Tem que procurar até uma igreja. Isso não tem nada a ver com o universal. Nada a ver. Vocês têm inveja de mim só porque eu tenho cabelo e vocês não. Você acha que eu quero esse cabelo mastigado? Sou pão careca com muito orgulho, mona. Tenho certeza que vocês têm inveja do meu cabelo super hidratado. Se você cuidasse do seu cabelo igual você cuida da vida dos outros, ele mexia. Mas ele mexe, querida. No multiverso, né, mona? Ai, quer saber? Eu vou embora. Ei, mocinho. Onde você pensa que tá rindo com essa roupa? Entrar na escola, mona. Onde mais? Com essa roupa aí você não vai entrar, não. Mas por que, mona? Minha roupa tá comportada? É porque parece que tá indo body funk. Que isso, mona? Só sexta-feira. Brota lá. Vai ter bingo. Que bingo que é, mona? Só vai ter bumbum pra lá, bumbum pra cá. Meu Deus, quanta vulgaridade. Bumbum pra cá. Deixa eu entrar aí, mona. Com esse shortinho aqui você não entra. Qual o problema com a minha roupa, mona? Porque vai tirar a atenção dos meninos com esse shortinho aí. Eles já são burros. O que é bonito é pra se olhar mesmo, mona. Mas isso aí nem é bonito? Tu tá de deboche com a minha cara, mona? Jamais, jamais. O que que tá acontecendo aqui, bi? A mona do portão não quer deixar eu entrar por causa do meu shortinho, não, Carla? Deixa ele entrar, tia. Aqui ele não vai entrar. Então eu vou contar pra todo mundo que você tá saindo com o diretor. É, 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 pensando bem. Hoje em dia o mundo tá moderno, né? Pode entrar, pode entrar. Shortinho tá lindo. Hum, acho bom, mona. Eu acho que é bom, né? Shortinho tá lindo. Uma vez, Flamengo. Sempre Flamengo. Pô, Frufru, tu gosta de futebol, menor? Eu amo futebol, mona. Eu torço pro Flamengo. Pô, eu também, menor. Tu viu o jogo de ontem? Eu vi, mona. O Neymar marcou gol ontem. Mas o Neymar não joga no Flamengo, não, menor. Então ele joga onde? Ele joga no Vasco, menor. Tá chapando? Nada disso. Ele joga no Fluminense. Virou, Carla? Você vê futebol, mona? Claro que assisto. Meu pai jogava no Vasco. Pô, menor. Mas seu pai não tinha sumido? Mas ele sumiu. Minha mãe que me conta que ele foi jogador. E você torce pra qual time, mona? Eu torço pro Vasco, de coração. Então fala um jogador do Vascão aí. Gabigol. Esse aí é fácil, menor. Quero ver você falar outro. Duvido. Cristiano Ronaldo. Caraca, você é brava mesmo, hein? Claro, eu vejo futebol todo dia. Mas futebol é só quarta-feira, mona. O futebol do povo da minha rua. Você assiste futebol da rua e acha que sabe de futebol? Eu tenho certeza que você que não sabe. Quer apostar, mona? Eu aposto o meu celular que o Vasco vai ganhar no Flamengo Quarta. E eu aposto minha lixa que o Flamengo ganha o Vasco quarta-feira, mona. E agora é briga de gigante. Ai, garoto, cala a boca. E fazer o Flamengo, sempre saber.